Onde você foi que eu estou aqui Na beira do caminho Sem saber pra onde ir A noite se tornou Cumprido até demais Sem o teu carinho Eu não tenho paz, eu Estou batendo perna por aí Pensei em ter as noites, me diverti Em cada copo eu te vejo Em cada noite eu vejo Você Em mim Ah, se o ontem fosse meu Eu voltava lá E apagava o roxo Pra contigo ficar E apagava o roxo